Em junho, mostramos aqui no Diversidade um campinense apaixonado por música. Ele restaura foles de oito baixos e tem uma coleção particular desses instrumentos. Trata-se de Francisco de Assis, mais conhecido pelos músicos como de Souza, um lutei renomado em todo o Brasil. Durante muitos anos, ele exerceu a profissão de delegado de polícia, ao mesmo tempo que fabricava e restaurava instrumentos musicais. E em sua casa, a música também se faz presente com sua esposa, que toca violão e sanfona, e seus filhos, que também apreciam essa arte. Confira mais detalhes dessa história, agora na matéria. A atividade de lutei, eu iniciei bem cedo, é tanto que eu já conto com mais de três décadas, e bem jovem, na serraria do meu pai, ele era proprietário de uma serraria, eu já dava assistência aos instrumentos dos amigos, dos clientes, das pessoas que me procuravam. Posteriormente, conheci o mestre do Duta, e ele mudou-se lá para perto da nossa serraria, que era no Baixo da Bela Vista, e a partir daí começamos a interagir muito mais, tanto eu como aluno de cavaquinho dele, e posteriormente passando algo mais da atividade de lutei, compartilhando com ele. Eu fabrico cavaquinho, bandolim, violões, violas, viola dinâmica, viola simples, violão de seis até doze cordas, e de percussão pandeiro, mais para suprir uma necessidade dos amigos, e da gente aqui mesmo. O trabalho de Luthier, ele requer muita dedicação, muita pesquisa, eu costumo dizer que ele é quase um sacerdócio, porque você tem que ter uma vida muito focada em cima de toda particularidade que vai contribuir para a construção de um bom instrumento musical. Entre elas, madeiras, os tipos de madeiras, as combinações, as dimensões das caixas acústicas de cada instrumento com suas particularidades também, e todo esse somatório, no final, agregado à experiência do cotidiano, é que vai te dar uma certeza de uma qualidade, em termos de timbre, de melodia, de acústica e tudo, que venha a receber um destaque. Cada instrumento tem sua particularidade, e ele, ninguém, nenhum Luthier fabrica um instrumento que seja a cópia fiel do outro, porque até, digamos assim, o veio da madeira, da mesma árvore, onde é cortada ali o tampo, as laterais, os fundos dos instrumentos, ele tem variação, ele tem variação em sua constituição. Então, por mais que você procure reproduzir na mesma forma, com as mesmas medidas, bitolas e tudo mais, você sempre vai ter algo diferenciado do instrumento que é fabricado de forma artesanal, fabricante, escolhe desde a madeira e, sem quebrar a linha de produção, vai até o verniz, o polimento final do instrumento. Então, esse é um instrumento de autor que leva todas as características e personalidades do fabricante. A música sempre foi, digamos assim, a ponto de lança desse arrasto todo da profissão de Luthier. Porque se não fosse pelo amor à música, provavelmente eu não teria me interessado tanto em fazer restaurações e tudo mais. E eu iniciei como solista de cavaquinho no aprendizado. Me julgo, claro, um eterno aprendiz. Porque sempre a música foi ficando num segundo plano para mim, que eu tinha outras atividades e outras responsabilidades. Não pude me dar o luxo, como muitos profissionais têm, de ter o tempo integral para me dedicar à música. Mas a gente vai agregando. O amor à música está em primeiro lugar. Em segundo vem a parte da luthieria, que, para ser sincero, não é menos. Porque a satisfação, o orgulho é imenso, você fabricar e poder tocar um instrumento como esse violão aqui, que a hora nos acompanha, cavaquinho e outras coisas. Então, a gente tem essa satisfação. É muito bom, muito legal. E até o instrumento restaurado também. É muito bom, muito legal.